Vai, vai ficar de quadro e dá sequência com o bundão O relatão, sou menor, desceu, dançou de ninguém, mas sou tonto Mente abusada? Não, né, não Abusada... mente Abusada... mente Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vai bater, ela vai sentando Ela vai se apaixonar, vem pra minha casa Que hoje vai rolar, da fuga no Pernambuco Gente, porque curte, mozão, cê tá aqui, mozão Da fuga no Pernambuco, pra cá Porque curte, mozão, cê tá aqui, mozão Da fuga no Pernambuco Só no aquele beat consta assim Só no aquele beat consta assim Desenbola, bate, joga de like Devagarinho, 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 devagarinho De novo, depois que começa Sento no bico da Glock Rebola e tiro o shot e vem, vamo Vem, vem, rebola o nosso Eu sei que tu se excita e deixa o rumo cheio Vem, morda, é minha maçã Você pode ser meu café da manhã Vem, morda, é minha maçã Você pode ser meu café da manhã Menina louca brigando de madrugada Simplesmente um rapaz Viciado perdendo na alma safada Maldada Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa culpada Toda raiva passa sempre pronta, alegada Sim, 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 ela Completamente viciado na rapadela Não quero mais nada Só te me acertando Que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu sair Vamos nessa, bebê Vem, vem, vem Mas se você quiser Te pego de lado, te capo de baixo Seu cabeça te pego de jeito Seu cabeça te pego de jeito Seu cabeça te pego de jeito Puxa a espada, viagem Caralho Puxa a tropa de LK Minha tá louca Quer quebrar minha cama Essa cara de patrita Engana tua fama De periculosa Cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido E não se apaixonamos Gosta de bailar Do baila Gosta de bailar Mina gostosa no beat Ela encosta Rebola no pique, Anitta Escuta a batida Do nada, ela vinha Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Cara, o peitinho primeiro Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas Pra dar sentada Aprete a chave De jeito Gosto de foder com ela Porque ela tem o Tão diferente Ela faz o que as outras Vambora, mulher Váfora, váfora, váfora Váfora, váfora, vóa, vó Cento Váfora, 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 vó Vem princesa Já sei o que vai Calma, princesa Do vápo, vápo, vai rolar Muito viagem de avião, uma princesa com pressão Só pra pôr o fato do malvadão Ela joga, deixa o cascarão, deixa o papo, deixa o tesão Vai pintar no meu coração Muito viagem de avião, uma princesa com pressão Para essa malvada, ela só quer socadão Sentadinha e rebolada, vai ser papapá Para essa malvada, ela só quer socadão Sentadinha e rebolada, vai ser papapá Deslembrado o tempo que nós dois matava Era só tapar na boneca Nada vai ter uma sessão de trap igual tomar batada Não pode pá, pode tentar, mas não vão me pegar Errou nenhum, como eu poder derrubei um por um Se vem fazendo de tudo pra se atingir Eles agem como animais Curiosidade, matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais Tell me what you want, I got in love You know you're nasty I'll go out of my house, I'm out of taxi I'm picky with my women, I'm beside you Come into your prison, I'm beside you Se fosse pra fazer o pedido eu goste de te Me movilada de roupa, eu me trocava pra fazer Ela, ela Ela te fala Isso, ela Isso, ela Ela te fala Isso, ela Isso, ela Sentadinha e rebolada, vai ser papapá Isso, ela Isso, ela Ela te fala Isso, ela Deu meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Bandido do tiktok, dessa balança na glock Ela quer maquinha no short, pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fadinha do tiktok, ela quer julgada, julgada Se teu beijo vagabundo, carinha de que não vale nada A vontade de morder, a peita levar pra casa A vontade de morder, a peita levar pra casa Se teu beijo vagabundo, carinha de que não vale nada A vontade de morder, a peita levar pra casa A vontade de morder, a peita levar pra casa Nós temos pra amanhã, meu coião dói Por isso que eu tô de madeira E o nome é tudo que eu vou lá O nego do dedo, de boa dica que eu sinto A doce da cerveja Para, trava, e tá de água, cabelo, cabelo Tá, 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 tá Será que ela tá, lá, tá, 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 tá Calma, respira, relaxa, mal Vem, 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 vem piranha Vem, 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 sapada, vem, safada Vou botar, vou botar Vai fazer a posição Esse é ladrão, esse é ladrão Esse é ladrão, tava na pose e faz cara Vai, vai, trava, para, prendeira do tique Vai pegar assim, vai cara Então joga o cabelo, vai, vai, vai Dá, dá aquela cavalo É vá pro vá, vá checa, checa Balança o brinco, balança o brinco Estou no passinho, vai, 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 vai Vamos lá beber, pego, pego o ritmo Foi novinha, senta na piroca do traficão Vai acabar o vero na putinha Hoje o senão vai desfuzilar, desfuzilar do pê-corrada Bandido do tique-toque, dessa balança na glock Ela quer maquinha no short Vai ver que a tropa tá forte Ela quer jogada, jogada Ela quer jogada, jogada Essa fazia do tique-toque Ela quer jogada, que tu caga Já sei o que vai lá Calma, princesa, o vapo, o vapo vai rolar Muita viagem de avião Numa princesa, com pressão Só vapo, o vapo do malvadão Ela joga, beijo, cascarão De quatro, que tal, que tal, tesão Vai brincar no meu coração Muita viagem de avião Numa princesa, com pressão Então viaja de avião Bom, princesa, com pressão Vapo, o vapo do malvadão Ela manda beijo, cascarão De quatro, de quatro, de beijão Vai com cabo e coração É a cavala mesmo Do peitinho e do bundão Tique-toque, ela faz Os irmão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão Por que na linha nó não fala Cheirando what you want you No meu pano, tô virgulado Invejoso, babando o ovo Pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca Os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo Sai de frente, nó não é dia Cheirando a... Que bola, que bola, que bola Aqui na peia Aqui na peia Que tamborzão rolando Vai Jojo, manda pra elas Esses são os três macetes Para convulsar você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou Kika, 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 kika pra você O final muito satisfatório Eu disse Cidago, cara, kika, 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 kiki Sandicos evangéria Vai mostrar o pedido, a mim não limpe nesse abertão, ela já tá louco Para, trava, eita já, gostanagem Vai, cai, 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 cai Calma, respira, relaxa a novela Com pacote papel e doinde Um deck de avião, uma princesa, na pressão Evan se vai por voto, do malvadão Ela joga beijo, faz carnao, de caqui, de tesão Vai com calma meu coração Ela joga droga, droga, abundto De caqui, de tesão Vai com calma no meu coração Ela joga droga, 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 droga Vem cá hai Lamb healed! ف basil Mas é pro DJ Dois Pobre que ela vai no chão Abre e fecha a peruca de um jeito bom, bom Gosto de fudir com ela, porque ela tem um dom De sobremesa panetóide, não é Tony não 35 é Natal, 31 é Ano Novo 35 é Natal, 31 é Ano Novo Já 25 eu tô sentando pau Já 31 você senta de novo Já 26 eu tô sentando pau Já 31 você senta de novo Ai mãezinha vem pro teu papai noel E ela faz o que as outras não Mas é pro DJ Dois Pobre que ela vai no chão Abre e fecha a peruca de um jeito bom, bom Gosto de fudir com ela, porque ela tem um dom De fudir com ela, porque ela tem um dom De fudir com ela, porque ela tem um dom I'm addicted to you, don't you know that's what I'm saying? I don't know what I'm saying, I don't know what I'm saying Chama todas suas amigas que vai ter festa em geral Vai tá colaborando, suas amigas que chegam mamando Suas amigas que seguem gostando E o whisky eu vou patrocinando Mas no final ela tem que tá dando Tem que tá dando Peitinho pequenininho Da bunda grandona Peitinho pequenininho Vai botar, botar, pedi pra mim E pindem esse rabetão Ela já tá louca Uma viagem de avião Uma princesa com pressão Só pra provar tudo malvadão Ela joga beijo pra chicar Um de quatro de quatro E tem um bacão calma meu coração Mano, viajando, tô pra trabalhar Vamos começar Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda Valor, eu só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra concorrência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo Só espera eu bater o mantel Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Vai pegar a nuca Só dormir que Calma, respira, relaxa novinha Tá, 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 tá Alô, tá Poderia falar com o jeito Calma Balança ombri, balança ombri Balança ombri, balança ombri Trava, para Me trouxe água, cabrinha Hoje tem bailão Eu vou me envolver com a chuva Bevilha, 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 bevilha da puta Bevilha, 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 bevilha da puta Bevilha, 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 bevilha da puta Cara fechada E o bonezinho tá de lado Pique, mó botão, tá me aqui, passa nada Olha o trilho, meu time, hoje tudo Já largo o plantão Vale de favela é o destino O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com o bom Pra te levar pra suíte Vou pagar teu verdinho Pra te levar pra suíte Brota na minha casa Eu vou te dar um chave endado Brota na minha casa Eu vou te dar um chave endado Toma, toma, vá pro bapu Dentro do seu quarto Eu toma, toma, vá pro bapu Dentro do meu quarto Eu toma, toma, vá pro bapu Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a rabo é gigantesca Então apita Pula em casa, vai virar Homem é pra cantar Vocês, vocês querem amar Homem é pra cantar Vocês, vocês querem amar É por isso que o papo É por isso que o papo Emocionou O seu piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionada, emocionou O seu piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionada, emocionou Essa é foda, viada Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá para o papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá para o papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vai pro barco Toma a rebolada, toma, toma, vai pro barco Mas a água dela eu não aguro não Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela jantar roupa, faixa quer sentar Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Desligação inicial aqui Ô Luiz, desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você? Desconsidere que além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Vai te dar um a mano Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra te stalkear, e tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é a obtenção Vai te catucar, vou te porrar, porra, porra Vou te porrar, porra, vou te botar pra você Vamo começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda Valoriu, só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência, você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero, antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo, só espera eu bater no mantelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Solta aquele pique Vem, vim, 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 vim Vem, vim, vim, vim Vem, vim, vim, vim Uma viagem de avião, uma princesa com a pressão Zavapo, vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de pato, de pato, de perão Vamo meu coração Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente começa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente começa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai E na minha mão tem o melhor produto Sou a Lady Lange, sobrenome é lucro Tu sabe, minhas rimas partigo de luxo Faturando mais de 100k por minuto Ela é foda, adianta ficar Essa aqui nós fizemos pra quem? Vai, vai, malvado 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 Vamos lá, vamos lá HG, se eu gostoso Ela votou que empurra Ela votou que machuca Só chama ela de puta E não pode parar Viver do trato urubá Tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor Então deixa de onar O negócio é mentir Que o negócio é maltrata Que o negócio é no eslanar Lá que tá de guerra Mude sobremesa, paletone Paletone não, paletone 35 é natal, 31 é ano novo 35 é natal, 31 é ano novo 5 de cego, tô certo, ano o palo 41, você senta de novo Seu juro de fuga, tô certo, ano o palo 41, você senta de novo Ai, mãezinha, vem pro teu papai, não é? Vai, 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 vai Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado, maloca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de canto na mão Eu amo, eu vivo em mim, eu vivo em mim, eu vivo em mim, eu vivo em mim Eles não tem que amar, eles não tem que amar Grabo, pra te stalkear, tanto que te quero Cê não vai notar, sei que é obsessão, porra, que dó Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o que a gente pra mim, empim nesse rabetão Ela junta a roupa, faixa quer sentar Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Essa é foda, viada Se liga só nesse áudio aqui é Ô Luiz, desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você, desconsidere, porque além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem física, em sua questão dos envolvidos Dava a coia pra saber, olha a tua sentença, eu não sei o que você A adolescente vai saber, a família do amor E o desculpe da roupa, a sua cabeça do seu nome A mãe dela, a visboa, se ela se pode escutar Vai te dar uma mão Então vai, vai pegando uma visão O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar gombão pra te levar pra suíte Vou pagar teu medir pra te levar pra suíte Now, I ain't never been with a baddie She calm, so I add her to the tally Oh, shit, okay, here we go Now, I ain't never been with a baddie She calm, so I add her to the tally Bada simba, I'm calling, I'm maddie Let's try, send me that O time tá formado, os caçadores tipo sol Show do dono do pneu Cara fechada, e o bonezinho tá de lado Pique, mavozão, tamo é que passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino Manda localização pras perereca Se tem a baixa da rua, dá gole a sorrino Sobre o flare do laranjinha, ela mole A xeré curta, ela bota a palma, dá mal no chão E pina a bunda pra boca, a bunda Faça que tu é despeitável E eu, um jogo, uma rucu Nessa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Um drama com perigo E nessa corda bomba quem vai caminhar sou eu E venha ver os desligos que eu vou combiner E venha ver os amigos que eu vou perder Tão tudo com a cantada Vem ver o show na faixa Hoje tem a baixa de adieu Essa, essa é o pique de fora Dessa, dá não fazer o impresso Pra me ver fazendo merda Depois vem a peça Então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda Mas a raba é gigantesca Então a pica Tô lá em casa Arreviar A pica Puxa a tropa, chefinho Sou um fio aqui no morro Pra correr perigo Encaixa na vibe É som de joga, tu fica à vontade Rocha no costume, me lembra da tarde Puxa com nadada Já inventaram Puxa, 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 jacaré E também o Toma, chega a valana A onda agora é A onda agora é A K47 é o porte do homem E o brasileiro O homem já eleita Vê que vai 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 Só não faz assim, vai Vai Dança mais que o mãe continge Ela vai de frente, ela vai de cor 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 Vai Vai Fica por hoje Sempre vai Contra e propan That ishey O que é isso? O que é isso?